Música Dramar línguas é uma brincadeira Divertida e fácil de brincar Onde eu passei? É só enrolar a língua Fazendo ela A língua não entra Dramar línguas é uma brincadeira Divertida e fácil de brincar É só enrolar a língua Fazendo ela Aquela casa do Luiz Calma O rato ganhou a roupa do meio de Roma Errou na roupa do meio O rato ganhou a língua Aranha rata rata 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 O prato de trigo para multir O prato de trigo para vestir O prato de trigo para vestir Traga línguas é uma brincadeira Divertida e fácil de brincar É só enrolar a língua Aparecer Se falasse Um prato de trigo para vestir Tem os mafinhos ser ao Barifaro Com os mafinhos ser ao Barifaro Com os mafinhos ser ao Barifaro O reitor balance E asshole Aranha rata rata Se a mão aranha rata Com os mafinhos ser lá Fiquei? No tempo, Esteban Fernando Alas Se a mão errou O Teko O Te Mason O Pedro é preto, o pelo no peito, o pedro é preto 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 A língua é uma brincadeira Divertida e fácil de brincar É só enrolar a língua Fazendo ela dançar Aí eu tava Olá, filha, que amor Pode o saco dentro do chaco Quando você está fazendo uma graça para você, só vem que não Vai ser muito engraçado É só que você lembra que você quer se deixar de ficar sem boa Fica com certeza Você tem uma char que funciona Você tem uma frisita O paine é muito longe A fruta do pato do pata da Acaba do pato do pata da tem pena Olá, filha. A tia está tirando. Não, né? Oi, tia. Oi, tia, vai. Oi, tia. Então, vovó, tirar a vovó, não tirar. Olá. Eu, eu. Eu, oitinha. A tia está tirando para você. Eu, oitinha. Oitinha. Oi, meu Deus. Olha, bovinha. Olha. Roxinha. Roxinha. Gabi, olha. Oi, tia, come tudo. Eu tô comendo o patatinho para a tata. Tia comendo a patatinha.